Nós acreditamos que a sociedade que foi às ruas agora em junho, o movimento de saúde mais 10, que tem 1 milhão e 800 mil assinaturas pedindo também 18%, com essa coincidência, possamos nos mobilizar e ter nessa casa, na próxima terça-feira, a consciência dos parlamentares de que o discurso tem que coincidir com a prática e a prática é o voto para garantir os 18% para a saúde.